O que que foi? Você tá cheirando. Tá bom agora. Olha lá, pessoal, a Lera tá rindo lá. Tá. O que que foi? Olha lá. Olha lá. Puta falta de respeito, velho. Não, para, né? Não pode. Ficar dando risada, não pode. Olha lá. Perfume que você usa? Eu já falei até pro seu esposo. É, eu ia pegar pra falar pra ele. É, eu já joguei pra ele. Já falei já. Ó, não... Não, é uma falta de respeito. Multa. Ó, cuidado do degrau aí só, hein? Isso. Olha lá. É, ele fica disfarçando, é, que não tá rindo aí, ó. Aí, multa. Foi, foi. Multa, é. Foi ele. Tá rindo pra bilis que ri ainda. Fica disfarçando aí. Puta merda, viu? Pergunta. Vamos ver aqui, ó. Pergunta o nome dele aí. O nome? Vem cá. Vem cá. Você tá ajudando, velho. Peraí, pessoal, não vou morrer hoje, não. Vem cá. Vem cá. Não sei se ele vai falar. Ixi. O quê? O quê? Acho que é alienígena. Não sei se ele tava... Pergunta o que é isso. Vai saber, velho. Pergunta. Não, ele não entende, acho que. Alguém entende alienígena aí? Alguém entende? Ô, vem cá, vem cá. Não, mas você... Peraí, peraí, peraí. Não, vem cá. Você entende? Vai ser novinho. Quantos anos você tem? Tenho 15. 15? Ah, 15. Porra, você já entende alienígena? Eu não entendo nada, velho. Você entende? Sim. Então você vai me ajudar, tá bom? Sim. Onde você aprendeu? Onde você aprendeu? Na vida, né? Com a vida, né? Sim. Na internet. 15 anos já é suficiente. YouTube, né? Ó, tem alienígena ali, você vai pedir pra ele levantar. Tá. Então fala pra ele. Ah. Caralho. Nunca subestime uma criança de 15 anos, ó lá. Ai, Tik Tok tá ali ali, já aprende todo dia. Você entendeu bem? Caraca. Puta, fiquei feliz. Pede, pergunta... Ele tá meio bravo, não? Ele tá meio bravo, não tá? Sim. Pergunta pra ele quantas naves ele veio. Quantas? 15. 15! É tipo sua idade, ele veio com 15 naves. É, você fala bem, né? Eu entendi, ele tá firme. A Dilisa tá meio bravo aqui. Melhor que muito adulto. Fala assim, onde ele estacionou as naves? Ah, ué. Ah, agora foi roubado. Aonde? Ali em cima. Ali em cima. Fudeu, então. Acho que era no camarim. É ali, né? Deve ser... Ó, fala assim, ó. Que a gente tá aqui no teatro, tem mulheres grávidas, tem criancinhas. Pra ele não invadir. Pra ele não invadir, porque, putz, não precisa. É, fala assim. Pensa do meu jitamano, então. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ele falou que vai invadir, que ele não quer saber, não. Não quer saber. Estamos tudo ferrados. Tipo assim, pra não falar um palavrão, fala ferrou, né? Falta de respeito ali, né? É. Ali. Ó lá, o pessoal tá rindo, você tá... É, acabou, né? Acabou, não tem aqui. Acabou. Acabou. Vou dar multa coletiva. É. Hum, tá, mano. Acabou. Ó, fala pra ele assim, então, assim, ó. Vamos resolver isso aqui. Pede pra ele sentar, então, agora. É. Ah, ainda bem, né? Você conhece ele? Ah, conhece. Ah, você já foi, você estudou lá na lua, então. Já entendi, você foi abduzido. Ah, entendi, você foi pra... Você estudou lá, no exterior. Fui abduzido. Ah, você foi abduzido. Puta, foi abduzido. Por isso você sabe bem. Entendi. Entendi. Puta. O que que é? Eu sou amigo dele. Ah, você é amigo, só que ele vai destruir todo mundo, menos você. Sim. Não, mas tem que proteger a gente. Segura nós aí. Tá bom? Ele falou que não quer nem saber. Mas então, vamos fazer o seguinte, ó. Dá uma ajuda aí pra nós aí. Vamos dar uma ajuda. Se eu falar assim pra ele, assim, ó. Durma. Não adianta, porque ele não me entende. Tem que falar na língua dele. Durma pra ele entrar hipnose, tá bom? Fala aí. Ih. Caraca. Caramba. Uma salva de palmas pro nosso tradutor. Porra, coloca aqui, velho. Gostei. Falei. Nossa. Menininho de 15 anos, né? Fraco. Parabéns, Jorge. Você é muito bom em tradução. Você é muito bom. É. Oi? Qual que é? Não, não, Jorge. Já falei. Qual que é? Pã-paraná-ná. Tá, foi isso. Tá, foi isso. Tchau. 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 Tchau.